E aí galera que fala Marinal, estou aqui postando mais conteúdo de Clash Vou estar respondendo algumas perguntas, algumas coisas que eu li nos comentários Basicamente do último vídeo que eu postei a respeito do drop do balão Algumas pessoas fizeram alguns comentários Fizeram algumas perguntas meio que alheias em seu vídeo, que eu pretendo responder aqui Algumas pessoas perguntaram, a vila secundária, ela pese em guerra? Se ela tem algum aspecto que ela faz ou dá alguma certa influência na guerra Eu acredito que não, na verdade eu tenho quase certeza que não Não faz muito sentido ela pesar em guerra Eu não testei 100%, mas as pessoas que falaram, que eu conversei e eu troquei uma ideia Elas comentaram que ela não afeta em nada Então se você quiser upar ou se você não quiser upar, não vai fazer diferença nenhuma Basicamente como se fosse um outro jogo separado Então em si é uma coisa que acaba não afetando Outras pessoas me perguntaram a respeito, fizeram algumas questionamentos a respeito das vilas coringas Se está valendo a pena fazer, se teve algum tipo de modificação E nesse quesito não modificou nada Basicamente a mesma coisa, não fizeram nenhuma modificação no Clash original Então para quem joga Clash, vocês podem fazer de conta que não teve atualização É a mesma coisa de antes, não mexer em nada no balanceamento de guerra Não mexeram em nada de Vila Coringa, minha Vila está pesando a mesma coisa Tá vendo aqui, minha Vila antes da atualização pesava 52 Agora ela está pesando 53, mas é porque eu upei alguns muros Eu upei um pouco aquele muro E o meu casal está um leve um pouco mais alto Então aumentou um pouco aqui Mas em si não foi por conta da atualização Foi porque eu upei mesmo Então basicamente seria isso Então, eu ataquei a base número 15, número 16 Eu ataquei 100 heróis Então vai ser basicamente como se fosse um Lalu sem heróis Basicamente igual antes da atualização Quando vocês me perguntaram também se dá de fechar 100 heróis Como eu não estava muito acostumado com o novo hit do balão Eu acabei não atacando base muito forte Então eu ataquei essa base mais fraca Só para fazer um teste, só para fazer algumas verificações Então, eu até achei interessante Porque, por exemplo, o canhão O level 10 O level 10 ele cai para 2 hits do balão Ele não cai para 3 Então talvez se vocês queiram uma informação um pouco diferente É sempre bom você dar uma verificada Porque como modificou muitos drops É sempre bom você dar uma analisada nesse ponto O balão no level 6 tem 486 de dano por hit Então, vezes 2 Não, na verdade ele cai para 3 hits do balão Eu calculei errado Da 972, né Seria basicamente isso Então ali ele acaba caindo, tá Ele cai para 3 hits do balão Eu não lembro se eu dropei 2 ou 3, tá Então, basicamente é aquilo que eu sempre comento, tá Como eu ataquei essa base sem scout E você leva 2 venenos Vou até mostrar a configuração, tá Sempre que você for sem scout Você leva 2 venenos, tá Importante, tá Porque se sair dragão do castelo Você não mata apenas com o veneno full Então é uma característica desse tipo de drop Caso saia, por exemplo Saiu baby dragon Saiu mago Saiu bruxa Saiu uma drop assim Apenas um veneno você consegue Você pode guardar o outro feitiço de veneno Para jogar na rainha, tá Basicamente é uma Uma ideia que você pode ter Essa base está extremamente fraca, tá Porque Embora tenha x-bestas relativamente upadas Tem mago level 6, tá Isso aqui vai ser a Eu nem tenho certeza Se o mago level 6 Acaba caindo para 2 hits ou para 3 Eu não prestei atenção Mas isso aqui é uma coisa que Facilita demais, tá Então basicamente eu vou matar o castelo Nessa defesa aérea é muito melhor Essa base é até meio chata Porque ela tem as 4 aéreas simétricas Tá vendo Posicionamentos assim E você não tem muita ideia Para qual lado que o lava Acaba sendo direcionado Inclusive eu até achei que o lava Iria dessa aérea para essa aqui Mas pela maneira que eu dropei Porque o dispersor acabou empurrando o lava Um pouco mais para o lado esquerdo E ele veio para cá E alguma coisa que eu não pensei Então isso poderia ter acontecido Então obviamente eu vou iniciar o drop por aqui Aqui não tem muito dano Aqui não dá para iniciar Porque aqui já tem a rainha É um pouco mais prejudicial Aqui também Então obviamente eu vou fazer um drop Iniciando por essa Rodando nessa direção Para pegar a rainha na última defesa aérea Basicamente no posicionamento final do drop Aqui tem um aproveitamento bom Do fetiche de fúria Que a rainha está perto da x-besta Entendeu Isso aqui é uma coisa que ajuda Você joga a fúria aqui Você já cobra a x-besta e a rainha Obviamente Eu estou fazendo um quadrilava Então são 25 balões Eu até tenho um balão a mais Porque o meu acampamento já está 225 Mas se fosse 24 Não ia fazer muita diferença Obviamente Se eu fosse fazer um pentalava nessa base Eu iria tirar duas acelerações E levar duas fúrias Poderia ser feito um pentalava Pela configuração da base Que tem basicamente As quatro defesas aérea e posicionamento Mais centralizados Um pentalava é uma opção Mas eu não gosto muito de trabalhar com pentalava Então E Um outro motivo Que depois da atualização O pentalava ficou muito mais fraco Então Talvez se eu fizesse um pentalava Eu iria levar apenas uma aceleração E três cidades de fúria Para dar condição Como eu vou com menos balões É importante eu jogar um monte de fúria Mas Igual comentei O quadrilava acaba sendo um pouco mais efetivo Então iniciar o drop por ali Contagem de drop Sempre importante Eu sempre gosto de levar cinco servos Também para dar um agilizado Três no canhão Três no outro canhão Aqui dois e dois Eu até soltei um pouco mais do canhão Esses daqui Deveria ter soltado no morteiro Até acabei me equivocando Mas é importante Feitice veneno Para matar o lava O castelo na primeira defesa aérea Saiu um dragão Então eu já sei Que eu vou ter que jogar os dois aqui Tem dragão e baby dragon Isso é a pior configuração Aqui essa tesla Acabou atrapalhando um pouco Eu soltei Lava Mais dois Aqui Se não me engano Acabei até com a gente drop Eu soltei dois nesse canhão Não sei se eu soltei dois ou três Aqui eu só acelerei Mas eu poderia Poderia ter jogado uma fúria Nessa posição Mas como a XB está level dois Eu não vi tanta necessidade Ela caiu para quatro hits Então pode ser Talvez seria um pouco Desnecessário nesse aspecto Mas eu poderia por exemplo Trocar Uma dessas acelerações E jogar uma fúria Nesse posicionamento Que seria Talvez uma Uma modificação de drop Eu não testei Uma coisa que eu vou ter que Me ir me acostumando Com o tempo Começar a treinar A testar um pouco mais Com o feitiço de fúria Mas sem dúvida Nível de CV9 Só vai ser efetivo Na X-Besta Então Foi o que aconteceu aqui Vou jogar a fúria A fúria vai estar cobrindo Até a ponta da X-Besta É importante Você prestar atenção Nesse tipo de posicionamento E Finalizei a base Com facilidade Sobrou até o Feitiço de Cura Então O balão em si Não vem muita modificação O balão vai ficar Extremamente Forte em CV9 Vai se manter Extremamente forte Não foi muito nerfado Não foi muito nerfado Eu particularmente Achei A minha ideia Ficou praticamente A mesma coisa Então se você já Passeava de balão Em CV9 Vai continuar passeando Não foi nerfado A ponto de Você dizer que Agora eu vou começar A dar um pouco mais de feio Se você começar A dar um pouco mais de feio Vai ser o que? 5% Entendeu? Uma coisa que não vai Adiantar muito Eu vejo Ataque de balão Sendo muito mais Predominante No nível de CV9 E o rog Sendo talvez A segunda opção Aqui basicamente Essa configuração Dessa base Eu não iria atacar Essa base Só que lá basicamente Era a última Sobrou só essa Essa não tem uma configuração Muito boa Para um lalum Sem heróis Igual eu falei A rainha já age Nas primeiras defesérias Entendeu? A rainha age Basicamente Se eu soltar lava Nessa posição E nessa posição também E um outro problema É que tem Sobreposição de aéreo Se eu soltar um lava aqui Ele já está apanhando De duas defesérias Ao mesmo tempo No mesmo posicionamento Que o mato castelo Normalmente É melhor você Matar o castelo Numa defesérias isolada Por exemplo Se a defesérias está Basicamente onde está Torre do mago Eu solto aqui O mato castelo Nessa posição Sem muito dano Quando chegar na outra O castelo já está morto Mas nessa configuração Acaba não sendo muito efetivo Mas como Só tinha sobrado Essa base Aí eu fui obrigado A ir nela Aí eu Eu até comentei Eu vou atacar Vamos ver o que vai dar Pode ser que eu dê feio Não sei Eu não costumo Atacar esse tipo de configuração Mas em si Como o balão está muito forte Mesmo assim Eu acabei fechando com facilidade Sobraram 3 balões Eu não tive tantos Tantos problemas Então obviamente Levei Dois feitiços De veneno Você está atacando Sem scout E acaba Compensando Eu optei por iniciar Por essa Porque por essa Aqui o dispersoragem Se eu jogar Os balões aqui Eu tenho um pouco mais De dificuldade De matar o castelo Nessa posição Aqui é um pouco mais fácil E perceba Que aqui Nessa base As duas XBs Estão juntas Se tem uma configuração Dessa Você não precisa De mais do que um Feitiço de fúria Só um é o suficiente Então eu jogo Um feitiço de fúria Nessa posição E o resto A aceleração Por isso que eu não vejo Mais esse tipo de configuração Sendo utilizada É quase certo Que o pessoal Vai ter que fazer Uma configuração Com elas separadas Porque você força Dois Esse tipo de configuração Vai ficar muito fraco Então eu sempre costumo Caso eu tenha opção Eu costumo dropar o balão Antes Porque eu já ganho Um certo tempo de viagem Então eu soltei Três Nessa posição Três Aqui Na torre do mago Eu vou soltar Mais três Nesse canhão É importante Fazer esse contagem De drop Eu soltei dois Lavas Naquele posicionamento E agora eu vou acelerar Basicamente nessa posição Até porque tem A ação desse dispersor Embora não está Tão bem posicionado Igual esse Mas ele acaba Atrapalhando um pouco O lava Nessa posição Para desarmar Qualquer bomba Vermelha Que tem Nessa região Que tem uma torre do mago Que acaba Não focando Nesse lava Ela tende a focar Os balões Nessa posição E essa torre do mago Também não foca Naquele primeiro lava Então é importante Eu distrair Desarmar as bombas vermelhas Nesse posicionamento E acelerar Eu até demorei um pouco Para jogar a aceleração Acabei não prestando muita atenção Mas é importante A aceleração Nessa posição E nessa posição É muito mais importante Do que essas duas Aqui por exemplo Mas Em si Você tem que prestar atenção Em posicionamentos assim O lava Está distraindo Aquelas defesas Três no canhão Três também aqui Na verdade é que a torreia Eu acho que eu dropei Só dois Está vendo Aqui eu joguei o feitiço Veneno level 5 Basicamente no castelo Joguei uma fúria Que cobra as duas x bestas Aqui eu acho que Nem foi necessário Muito feitiço de esqueleto Eu percebo que eu demorei Para jogar a aceleração Já deveria ter jogado Eu prestei muita atenção Aqui na parte central Da base E não prestei muita atenção Na parte Lateral Aqui Eu deveria ter Já ter jogado a aceleração Acabei Me equivocando Agora eu joguei Só que agora Os balões já morreram Eu perdi Toda essa lateral Do drop Pelo fato de eu ter demorado Aí eu até Meio que joguei essa cura Mas isso aqui Não era necessário Eu iria dar PT Sem essa cura Isso aqui foi meio que Uma cura Meio que No desespero Entendeu? Eu vi que deu merda Vi que eu demorei Para jogar a aceleração Vi que eu perdi Uma lateral do drop E eu pensei Você foda Vou jogar essa cura E vamos Para Entendeu? Não foi muito planejado Então em si Acabou Não era necessário Foi uma cura Meio que jogada Na base do desespero Agora eu estou finalizando Então foi um PT Extremamente simples Perceba como O balão está Extremamente rápido Ele já chega na construção Ritando Ele vai Olha Tá vendo? Ele vai chegar Ele basicamente Quebra uma construção Quando ele já chega na próxima Ele já chega ritando Então embora foi nerfado Por De uma certa maneira Tá? Mas ele Ele Foi Fortalecido De uma outra forma Então eu até achei meio estranho Porque A animação do balão Está meio estranha Eles nem prestaram atenção nisso Entendeu? Eles nem prestaram Eles basicamente O que eles trabalharam Para o Clash of Clans Foi coisa de 10, 15 minutos Tá? A animação do balão Está meio estranha Ele basicamente Não solta mais aquela bomba Ele chega em cima da defesa Não faz nada E a defesa toma dano Tá? Tá Tá meio bugado nesse aspecto Eu também não testei Algumas pessoas comentaram comigo A respeito do quebrador de muro Parece que Que está meio Meio bugado Meio estranho Tá? Ele está meio Meio zoado Talvez o fetiche de pulo O fetiche de pulo Está muito bugado Particularmente A dinâmica O fetiche de pulo Mais bowler Ou o fetiche de pulo Mais rainha Entendeu? Está muito bugada Você tem que corrigir O bug do fetiche de pulo As tropas não entram no pulo Existem algumas tropas Que entram E outras não entram Entendeu? Particularmente O bowler E a rainha Tendem a não entrar No fetiche de pulo Isso é um problema Tá? É Alguns balanceamentos Que Algumas pessoas comentaram comigo Eu já não sei Se isso tinha antes Ou se foi basicamente Modificada agora Tá? Então Mas em si Esse é um Eu acredito que seja A primeira gameplay efetiva Que eu estou providenciando Depois Da atualização Tá? Vou tentar providenciar Mais Então Basicamente seria isso Vou postar os dois ataques No final Para quem quiser assistir Então eu só espero Que vocês gostem do vídeo E abraço aí galera So let me catch you So let me catch you Slippin' by Why do I get myself Why do I get myself Caught up in these lovely nights 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.